E por aqui a gente vai falar sobre importantes nichos de mercado que podem ser também uma oportunidade aos pecuaristas que trabalham com exportação, são os mercados judaico e também islâmico. E é esse o assunto da nossa entrevista do Bom Dia de Hoje. E por aqui a gente vai falar sobre importantes nichos de mercado, algumas modificações feitas recentemente. Para falar mais sobre esse assunto, o analista de mercado aqui do canal do Boi, João Pedro Couto Dias, vai te repassar alguns detalhes importantes sobre dois nichos. Também é agora a carne coxa, a exportação para a carne coxa, que é voltada para o mercado de Israel, que fez algumas modificações. A gente vai também falar sobre os abates halal, que é voltado especificamente para outro mercado. Vamos começar então falando sobre os abates, as exportações de carne coxa. Tem muito produtor ainda, ou que conhece pouco, ou que está querendo se aprofundar. E Israel fez agora algumas modificações, mas lembrando que esses abates têm uma especificação, eles visam principalmente o bem-estar. Bom dia. Bom dia. Realmente, é uma questão religiosa. Os judeus exigem que os alimentos tenham qualidade, que o animal não sofra, tenha bem-estar. Ou seja, uma série de características positivas. Eu acho que isso é muito bom. É bom e os abates são acompanhados por um rabino. Ou seja, o rabino participa dos abates. Ele está vendo, está valendo, o animal tem que estar saudável, ele tem que estar em boas condições, etc. Então, isso é o mercado quando a gente pensa não apenas em Israel, a gente pensa o mundo inteiro. Porque os judeus estão distribuídos em todos os países do mundo, praticamente. E você tem as comunidades judaicas que o pessoal tem os seus restaurantes, tem as suas mercearias, etc. Que fornecem alimento, não é só a carne. Uma gastronomia, né? É, com todas essas qualidades. Quando um país exporta esse tipo de carne, ele demonstra para os demais países que ele tem condições, tem qualidade, tem uma boa sanidade, tem bem-estar animal, etc. Então, isso é importante para o mercado. Ou seja, não é só para o nicho de Israel. O mundo inteiro você tem espaço para isso. Isso é bom nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, em que há uma recuperação nas exportações de carne bovina, especialmente de carne bovina in natura. Esse mês de julho foi muito bom. Nós chegamos a 106 mil toneladas. Vamos ver se a gente consegue manter isso aí. Bom, tem aqui alguns números bem interessantes que demonstram aqui o potencial das exportações de carne córtea, que em 2016 movimentou 70 milhões de dólares e ainda tem o potencial para, no mínimo, dobrar em curto espaço de tempo. O senhor acredita que os pecuaristas já estão mais atentos a essas especificações? Olha, as especificações são aquelas gerais que todo mundo prega. Ontem, por exemplo, nós passamos uma matéria feita para o nosso colega de Brasília, mostrando um acordo entre a CNA e a BIEC. Sim. Então, isso é importante. A cadeia tem que trabalhar integrada. Nesse acordo, o que se propõe? Divulgar a carne brasileira, incentivar o uso de boas práticas, até o detalhe da vacina, por exemplo, que foi um problema sério, que criou o embargo dos Estados Unidos. Nós temos que fazer isso. Ou seja, a cadeia tem que trabalhar integrada. Para atendermos esses mercados, tanto o halal como o coxa, há uma necessidade de que seja comprovado o rastreamento da origem dos animais, etc. Então, isso é bom. E o nosso pecuarista, regra geral, ele faz isso. Ou seja, há uma preocupação hoje de cuidar com o animal, de não machucar, não causar estresse, na hora de embarcar, o transporte tem que ser mais adequado. Ou seja, há uma série de características que se encaixam e isso é bom. Tanto seja a coxa, seja a halal, como um todo. Com tudo isso que se propõe a fazer, ele acaba beneficiando todo mundo. Ou seja, a medida que o frigorífico tenha mais cuidado com a questão sanitária, mais cuidado com o animal, com as condições do animal, isso repercute para todos nós. Ou seja, nós também queremos uma carne saudável, devido de um animal que não sofreu, etc. Então, isso é positivo para o setor. É verdade. E olha, o produtor tem interesse, eu venho acompanhando, tem interesse em condições, então, de fazer tranquilamente esse abate halal. O coxa. O coxa. E o halal é para os muçulmanos, né? Você tem 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo inteiro. O Brasil é o maior fornecedor de carne de frango e bovino, para os muçulmanos. Não fornece carne suína porque, pela religião, é proibido o consumo pelos praticantes da região do Islã. Então, ao momento que nós atendemos também, o halal quer dizer permitido, sadio, ou seja... Lima pelo bem-estar animal também. Bem-estar. E também tem um religioso que acompanha os abates. Exato. Ou seja, os frigoríficos, eles perdem um pouco de eficiência porque demoram um pouco mais o processo, mas, porém, eles conseguem reputar um valor um pouco melhor e isso acaba favorecendo. A prova é que o Brasil hoje é o maior fornecedor de carne bovina e frango para esses países. E, nesse momento, acho que se pega a economia mundial começando a reaquecer, especialmente a questão do petróleo. Esses países, por exemplo, alguns países árabes, como a Arábia, são grandes clientes do Brasil, seja em frango, seja em bovinos. Então, é importante que a gente faça isso, que a gente tenha e cumpra rigorosamente todas as condições que são levantadas, como no caso de Israel, para carne kosher, no caso dos muçulmanos, com os cortes para tipo halal, então você tem que fazer isso mesmo e abrir mercado. Isso é, chama-se de mercado e nós vamos atender um grupo, um nicho muito importante do mercado, que são os muçulmanos e os judeus. Agora, segundo uma nota divulgada pela Câmara de Comércio Árabe Brasileiro, o Brasil possui 90% dos frigoríficos habilitados para produzir proteína animal halal e seus derivados. Mas hoje, esse volume alcança somente 20% da população muçulmana do mundo e, portanto, existe um grande potencial para expandir toda essa carne brasileira para o mundo. Com certeza, nós temos que levar essa nossa carne para lá. O mercado não se ganha, o mercado se conquista. Nós temos que levar. Vamos cumprir, nós somos capazes de atender essas exigências, 90% dos frigoríficos estão habilitados. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade. Nós temos uma carne boa, uma carne produzida em cima de capim, uma carne de um animal que fica a maior parte do tempo dele nas condições naturais de um bovino e, talvez, na fase final, receba um suplemento, algum grão para dar um acabamento. Então, tudo aquilo que é pregado, tanto para os judeus como para os muçulmanos, nós temos condições de atender. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a analista de agronegócio aqui no canal do Boi, João Pedro Coutinho Dias.